E aí, vamos lá? Iniciar as atividades? Primeiro, a gente vai no posto, abastecer o carro, né? Padrãozinho, tô pagando aí, ó, R$3,20 no litro de etanol, R$73,00, pessoal. Tanque cheio, vou zerar aqui a tripiá, pra gente poder saber exatamente quanto que eu gastei de combustível no dia de hoje, tá? Deixa eu ver aqui, zerado, ó. É um prazer tê-lo aqui comigo, né? Muito obrigado aí pela companhia, obrigado por seguir e acompanhar aí nas redes sociais. Se por acaso você ainda não me conhece e tá chegando agora, seja bem-vindo, meu nome é Lucas, sou um motorista de aplicativo aqui em São Paulo há 3 anos e 10 meses, trabalho nos aplicativos Uber, em Driver e 99. E eu criei esse canal aqui com o intuito de ajudar outros motoristas que têm dificuldade, que estão pensando aí em largar o trabalho com o aplicativo. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui que muda o seu resultado que tá aí do outro lado, né? Eu já tenho uma experiência grande aí nos aplicativos, tem dia que a gente ganha muito dinheiro, tem dia que a gente ganha pouco dinheiro, mas o importante é você não desistir, tá? Sempre lembre dos seus sonhos. Quando você pensar em desistir, lembre do seu porquê. Por que que eu saio pra trabalhar? Pô, saio pra trabalhar porque eu quero realizar o sonho da casa própria. Pô, eu saio pra trabalhar porque eu quero comprar um carro bacana pra mim poder viajar com a minha família. Pô, trabalho todos os dias aqui porque eu quero casar, porque eu quero pagar minha faculdade, porque eu quero fazer uma viagem. Então sempre se lembre do seu porquê. Não desista dos seus sonhos nunca, beleza? Se por um acaso você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal porque todos os dias eu trago conteúdos novos aqui. Então é isso aí, galera. Vamos começar aqui. Já falei demais. São 4 horas e 20 minutos, sábado, 14 de outubro de 2023. A primeira coisa que eu faço quando eu começo a trabalhar é configurar o aplicativo Rota. O link desse aplicativo tá aí na descrição, tá? Vou mostrar aqui uma configuração rápida que eu faço. Eu quero que mostre ganho por hora. Print automático, vou colocar, vai. Aí eu vou vir aqui agora no dedinho aqui, tá vendo? No dedinho. Configurar valores. Eu quero que só mostre a mensagem, né? Mostrando aí o ganho por hora. Ganho mínimo por corrida, vou colocar R$8. Menos do que R$8 eu não faço. Ganho mínimo por hora, R$42. Se chegar perto disso, eu aceito também. Beleza? Qual que é a região que eu gosto de atuar? Eu gosto de trabalhar na Vila Olímpia, Itaim Bibi, Pinheiros, Bela Vista. Naquela região do Centro Expandido. Então vamos lá. Vou colocar aqui Vila Olímpia. Vou direcionar. E vou clicar aqui em Iniciar. Beleza. Já tô direcionado. Vou aguardar tocar a primeira viagem. Vou mostrar pra vocês como que vai tocar a viagem. Em como que eu vou analisar pra ver se é uma corrida boa ou não. Já tocou aí, ó. Primeira viagem. Pagando R$35 a hora. R$1,95 km. Só que não é isso que eu quero. Tem que pagar R$42 a hora. Certo? Lembra lá que eu configurei. Então se a corrida estiver pagando R$42 por hora, eu vou aceitar ela. Ó. Outra corrida aí, ó. Não dá pra fazer. Mais uma corrida aí que eu vou recusar. Mais uma corrida ruim. Outra viagem ruim, pessoal. Corrida tá pagando mal demais no KM. Mas eu vou aceitar. Então, pessoal. Tava indo buscar aquela corrida pela Uber. Lá pra Santa Cecília. Mas tocou uma corrida muito melhor no R$99, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. R$23,00, ó. É o valor da viagem. Corrida tá pagando R$2,22 o KM. E uma média de ganho por hora aí de R$45,00. Então eu vou nessa viagem. Já cancelei a corrida da Uber, né? E agora eu vou fazer essa corrida aqui que é muito melhor. Então, sempre trabalhe com dois, três aplicativos, ok? Nunca fique limitado aí a apenas um aplicativo. Olá, tudo bem? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Vocês têm algum caminho de preferência? Não. Não? Pode seguir o GPS. Pode. Ok. R$99,00 tá representando, tá vendo? R$56,00 a hora, R$2,80,00 KM. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Nota boa. Bastante quantidade de viagens. Aí a Uber me vem com uma corrida lixo dessa. Viram aí essas duas corridas que tocou? Eu sempre priorizo o tempo. Quanto que tá pagando por hora? Ah, tá pagando R$56,00, tá pagando R$45,00. O KM pra mim não é tão importante. Por quê? Eu tenho meu carro próprio, tá? Não tenho limite de quilometragem. Agora, se você trabalha com carro alugado, aí você já tem que priorizar a quilometragem, Você está chegando. Entra aí e fica à vontade. Tudo bem, Victor? Beleza. A gente vai lá no Parque Cisper, né? Sim. Você tem algum caminho de preferência até lá? Não, pode sim. Vamos nessa? Uma coisa legal do aplicativo Rota É que eu consigo ver exatamente o local Aonde eu vou deixar o passageiro. Então, se por um acaso eu tiver com alguma dúvida, né? Referente à procedência da viagem Eu consigo consultar aqui, ó O endereço, beleza? Essa é uma das funções do Rota. Pessoal, eu estou aqui em Barueri Pertinho de Jandira já, né? Perto aqui do Jardim Silveira Um bairro onde tem muita indústria Eu peguei uma corrida pra cá A corrida estava pagando R$65,00 Eu pedi reajuste Vou deixar aí na tela pra vocês E aí a Uber pagou o reajuste O passageiro pediu pra mim fazer a rota dele Deu um pouquinho mais de quilometragem, né? E agora estou com uma corrida Estou indo buscar o passageiro Um minuto Eu deixei o passageiro descer a ladeira Na hora que eu descer a ladeira Estou com essa corrida aqui, ó R$36,00 Pra fazer aí, ó No total de 34 minutos Sensacional Corrida está pagando muito bem no tempo Na quilometragem é aquilo que vocês já sabem, né? Uber X Não está legal pra mim Eu não consigo pegar corridas, pessoal Pagando mais de R$2,00 o KM Igual a galera gosta Pra mim só toca a corrida assim As corridas que pagam R$2,00 o KM R$3,00 o KM São corridas de R$5,00, R$6,00 R$8,00 No máximo Estou aqui na Dutra Na pista lateral aqui da Dutra O 99 estava com 100% dos ganhos Então eu aproveitei bem o 99 Fiz corridas boas Pagando bem no tempo e bem na quilometragem E aí a última viagem que eu fiz agora Foi uma corrida aqui pro Jardim Japão Eu estava ali, né? Torpenteado ali no sumarezinho ali E aí tocou a corrida pra cá Eu fiz corrida pelo Indriver E aí beleza Desembarquei a passageira E tocou agora uma corrida lá pra Henrique Schauman Uma corrida lá pra Henrique Schauman Deixa eu ver quanto que tá pagando Corrida tá pagando R$32,00 Tudo bem? Boa noite Fica à vontade É Chico, né? Cuidado por isso Só não pode fumar aqui dentro, tá? Nem pode Não Tá bom Valeu Vamos lá, pessoal Tocou essa corrida aqui lá pra Santo Amaro Só que eu não vou fazer essa corrida, tá? Vou até cancelar ela aqui agora Cancelar ela Beleza? Não vou deixar o passageiro esperando Por quê? Tocou uma corrida no Indriver Voltando lá pro Jardim Japão, galera Olha isso R$34,00 Mas vamos lá Vou atualizar vocês aqui pelo menos do resultado da Uber E do R$99,00 Na Uber eu fiz R$115,89 Três viagens E eu quero mostrar aqui também Do R$99,00 R$130,32 Quantas viagens foram feitas? Seis viagens, tá bom? Todas as viagens aqui, ó Belezinha? E é o seguinte Eu não consigo mostrar no Indriver, né? Porque eu tô com essa corrida aqui pendurada Então finalizando lá Eu vou mostrar pra vocês Quanto que eu fiz no Indriver Qual que é a linha de raciocínio? Por que que eu tô voltando Lá pro Jardim Japão E por que que eu não fiz a corrida aqui de Santo Amaro? Eu vou explicar pra vocês Lá na Zona Norte, galera Pra aquele lado lá de cima da Zona Norte Toca muita corrida no Indriver, tá? Tem muito estrangeiro lá Galera que trabalha ali no Brás Na Rua Coimbra ali Então sempre tá tocando corrida ali Corrida boa, corrida ruim ali Sempre toca viagem, galera Então é muito melhor do que Santo Amaro Santo Amaro vai ficar tocando corridinha aqui Pinheiros, ah, não sei o que lá Bela Vista, tá, 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 tá Né? Você pega trânsito, né? As corridas tão pagando muito mal na Uber Pelo menos pra mim, tá? Se pra você tá pagando mais aí Aproveita Porque pra mim as corridas tão... A corrida que mais paga pra mim na Uber É 1,84 Que foi que tocou hoje aí Então qual que é a ideia? A ideia é ficar pegando essas corridas aí, ó Zona Norte Bate aqui no Centro Expandido Zona Norte Centro Expandido, Zona Norte Tá? Porque lá tem mais opções de viagem Daqui a pouco também eu chego lá na Zona Norte Vai tocar um Zona Oeste Osasco Um Pirituba Igual tocou pra mim ontem Ontem tocou um Pirituba pra mim Então é aí onde que eu... Eita buracão, hein? O pessoal tá fazendo obra aqui Tem uma cratera aberta ali Perigosíssimo isso aí Então galera Essa é a linha de raciocínio, tá? Eu não quero ficar aqui no Centro Expandido Rodando Tá, 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 tá Porque tá pagando pouco Tá? Essa corrida aí é uma corrida longa Que vai pagar um valor expressivo Eu vou fazer ela num tempo legal Na hora que eu iniciar a viagem aqui Eu vou falar pro passageiro O tempo da viagem E a quilometragem Pra vocês ficarem sabendo também Quanto tempo que eu vou gastar Pra fazer a corrida E qual que vai ser a quilometragem Fumando Fumando De novo Tudo bem? Tô com a latinha aqui Mas não vou derrubar não Não, tranquilo Sem problema Só não pode fumar Nem um baseadinho Não Gente, vai lá no Jardim Japão, né? É Tem algum caminho de preferência até lá? Mano, que for mais rápido aí Tá Tá dando 31 minutos 16 quilômetros Beleza Aí, pessoal Acabei de finalizar a corrida do passageiro Olha aí as corridas que eu fiz R$106 São 11 horas e 5 minutos E eu fiz a soma aqui R$351 por enquanto Olha a corridinha Não vou não Tem um dinâmico Vou ficar de olho aqui no Endriver Pra ver se aparece alguma coisa boa aqui Aí, pessoal Corridinha na Endriver R$33 Pra fazer rapidinho Deixa eu ver quanto tempo Não tem o passageiro 4 minutos até o passageiro Vamos lá Vou buscar Antes dessa corrida aqui 146,3 quilômetros Foi o que eu rodei Vamos ver aqui a média de consumo 13,7 quilômetros por litro Só lembrando que eu estou abastecendo no etanol 3,20 no litro E eu gastei 17,9 litros Pra trabalhar no dia de hoje Vamos lá Começando aqui pela Uber Fiz três viagens R$1,15,00 R$1,15,00 R$1,15,89 Vamos ver aqui as viagens Ó Uma 2,2,3 viagens Essa corrida aqui, pessoal De R$1,65,00 De R$1,65,82 Eu vou deixar até o print aí do lado Pra vocês A Uber recalculou Tá Pagou R$1,71 e um pouquinho Pelo que eu me lembre No R$1,99 Eu fiz R$130,32 Em seis viagens Ok E aqui na Indriver Agora Eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto que a gente ganhou na Indriver R$154,00 Antes da meia-noite Tá aqui as corridas que eu fiz Essa corrida aqui não vale não Essa daqui foi cancelada Fiz essas corridas E depois da meia-noite Eu fiz essa corrida aí De lá de Guarulhos Pro Tico Atira E eu voltei vazio de lá Bati lata de lá até aqui Então o resultado foi esse daí galera R$432,00 Foi o resultado do dia de hoje Ó Despesa com combustível Foi isso daí ó 17,9 litros Vezes R$3,20 R$57,28 E esse foi o vídeo de hoje galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se por um acaso você gostou Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Me ajuda bastante tá Toda vez que você dá o like no vídeo aí O YouTube entende que o meu conteúdo é relevante Entrega o meu vídeo aí pra mais motoristas Dessa forma você ajuda o meu canal a crescer E eu fico muito feliz e muito grato Pela sua ajuda Tá bom? Compartilha esse vídeo aí também com seus colegas Que são motoristas de aplicativo né Quem sabe esse vídeo não ajuda algum deles aí Tá bom? E é o seguinte Agora no final Infelizmente não consegui pegar a saideira né No sentido de casa Se não tinha sido perfeito né Ia fechar aí com chave de ouro Mas não tem problema né Bati essa lata lá do Chiquatira Até aqui em São Miguel Não tem problema Foi eu acho que uns 15km talvez Não sei Mas também não vai fazer muita diferença Tá bom? Mas de resto só tenho a agradecer Foi um excelente dia Trabalhei aí 8 horas e 40 minutos Exatamente Então foi um excelente resultado Não tenho do que reclamar Beleza? Tamo junto galera E até o próximo vídeo Tchau